Fala aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal e eu estou mostrando aqui mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é diferente porque eu vou estar mostrando um vídeo de desenho pra vocês, tá galera? E antes de começar esse vídeo, like e se inscreve no canal aí embaixo e compartilhe com seus amigos pra nunca mais, nunca mais perder nossos vídeos e aperta no sininho das notificações. Galera, eu só queria avisar que esses lápis aqui da Big vai estar aí na descrição, tá o link. São muito fofinhos, eu comprei pra fazer esse vídeo pra vocês, minha mãe comprou, né? Olha só, eu tirei até um da caixinha pra mostrar pra vocês. Tem laranja, laranja, rosa, verde e amarelo, né? E eu vou usar o amarelo que tá com a ponta mais legal assim, né? E tem vários tipos, olha, eu comprei aqui e essa borrachinha da Big também. Tá tudo aí na descrição, o link, tá? Então aperta lá que você pode comprar e pra levar pra escola também é bem fofinho. Então bora lá que eu vou estar desenhando. Gente, eu vou desenhar estes daqui, ó. Tá vendo, ó? Esse daqui é o Jake e esse é o Kim. Eu vou estar desenhando eles. Eu vou estar olhando e vou estar desenhando aqui na folha de ofício, tá? Então vamos começar esse vídeo. Fala aí, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estou mostrando aqui mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje, galera, é o de desenho. Eu nunca mostrei pra vocês eu fazendo um desenho, galera. Isso mesmo, eu vou estar desenhando aqui hoje pra vocês. E já deixa o like, se inscreve no canal e aperta no sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Então vamos começar. Eu vou desenhar o Finn, o Jake, tá? Então eu só vou fazer logo aqui a cabeça deles e eu já volto com vocês. Já desenhei aqui a cabeça do Finn e eu vou estar terminando de desenhar o corpo dele pra depois desenhar o Jake aqui, galera. Então eu vou terminar de desenhar aqui e já volto, tá? Galera, eu voltei aqui de novo, pessoal. Voltei, né? E, galera, olha só, eu já fiz aqui a mochila dele que eu tô fazendo, tá? Já tô terminando de fazer. Tá mais ou menos pronto. Eu já fiz aqui algumas coisas, as partes dele. Só vou fazer a blusa e a calça. E eu vou fazer ele segurando a cabecinha que é dele, né? Do Jake, do Finn, quer dizer. E também depois eu vou fazer o Jake. Então vamos continuar. Daqui a pouco eu volto que eu vou fazer a calça, a blusa dele. Voltei, galera, e eu já desenhei aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Já desenhei. Tá vendo? Agora eu vou estar terminando de desenhar. Tá vendo esse traço que eu fiz? É a mochila do Jake. Ou do Finn. É porque eu confundo, galera. Desculpa. E aqui, tá vendo? Eu vou terminar agora de desenhar. Eu já fiz a parte. Agora eu vou desenhar o cachorrinho, né? Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui, mas eu ainda acho que tem que fazer a cabeça do Jake e do Finn, quer dizer. E eu já volto. Galera, eu já fiz aqui já, ó. Como vocês podem ver, ó. Já está quase pronto. Já está quase ficando pronto o desenho. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês direito. Está quase ficando pronto o desenho. Olha só como é que tá ficando. Agora só falta fazer o cachorrinho aqui do lado, galera. Então bora lá fazer, né? E eu já volto, galera. Voltei, galera. E o desenho já está pronto. Olha, galera, como ficou muito legal. E eu vou pintar no próximo vídeo. Eu vou estar pintando aí pra vocês esse desenho, galera. Tá? Então, se inscreve aí no canal, tá, galera? Pra ajudar aí o canal, que nós só temos um inscrito. Então, se inscreve aí no canal, por favor. Que eu trago mais desenho aí pra vocês. E... Valeu!